A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? E quando virges o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e Vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Deus tem concedido a todos nós a graça de todos os dias ao meditar a palavra e procurar os caminhos para vivê-la e dizer palavra de vida eterna. Deus nos dá a graça de ecoar todos os dias a palavra de Pedro, que diz que só Jesus tem palavra de vida eterna. Temos sido ajudados a decidir em nossa vida. Vivemos um mundo pluralista, variado, diversificado, em que as pessoas fazem escolhas diferentes das nossas. Um princípio fundamental que a igreja defende é a liberdade religiosa. As pessoas podem fazer a sua opção e que não haja de nossa parte qualquer preconceito com as pessoas que fazem escolhas diferentes. No entanto, nós precisamos definir a nossa vida. Não houvesse essa certeza absoluta que em Jesus Cristo está a verdade, a vida, a salvação, que Ele é o caminho para todos nós. O que estaríamos você e eu fazendo aqui? É por causa da certeza, da clareza de que Ele é o enviado do Pai, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor de nossas vidas. É por isso que nós nos debruçamos continuamente sobre a palavra do Senhor, queremos ouvi-la e praticá-la com fidelidade. Viver este domingo é renovar a nossa escolha, é fazer a nossa opção por Ele, com clareza de coração. É a palavra de vida eterna. Música Legenda Adriana Zanotto